Música Vem, se quiser por trás, vem, se for para trás, vem, gira para trás, caminhando para a esquerda, invertido para trás, mexendo para frente, vamos lá, foi! Música Vem para frente agora, começando o tiro para frente, foi! Se organiza, vem, para trás agora, vem, começando o tiro para trás, vem, começou o tiro para trás, Foi! Música Certo, mais uma vez para frente e acaba! Foi! Música